Música A Serra das Russas, lugar que dá nome ao trecho rodoviário, situa-se entre o município de Pombos a Gravatá. A origem do nome Russas desperta curiosidades. Isso cita explicações diferentes. A primeira explicação diz que o nome Russas, escrita no português arcaico, que usado como substantivo significa nevoeiro rápido ou denso, típico das regiões serranas. É comum, principalmente no inverno, ver a paisagem da serra coberta por um véu branco. Também é usado como adjetivo Russas tem acepção de pardo difícil. Conta as histórias do lugar que, quando os viajantes chegavam ao pé da serra após o edifício travessia, eram questionados por aqueles que iriam enfrentar a subida. E perguntavam, como está a situação lá em cima? A resposta era sempre a mesma. A situação está russa. Foi assim que o nome Russa, com o passar do tempo, foi incorporado ao lugar. Outra explicação diz que na região existia um estrangeiro que negociava cavalos que a sua origem era da Rússia. Então o lugar teria ficado conhecido como Serra das Russas por causa dos cavalos russos que ali eram criados. Outra explicação diz que existia um mosteiro de freiras vinda da Rússia. E os viajantes, a passarem por lá, acampavam, davam alimento e água para os animais e eram ajudados pelas freiras russas. Várias espécies de árvores são encontradas na Serra da Rússia, como a maçaranduba, jucá, abacate do mato, juquiri, pausanto, visgueiro, espécies de anjico, pereiro, jurema, algaroba, braúna. No início do século XX era promovido bailes entre os locais e os ingleses. Alguns ingleses ficavam indagando, quem é que pode ir para esses bailes? A resposta foi, o baile é aberto para todos. Então por ideia de um inglês, foi posto uma placa na porta do bailão, For Roll, que significa para todos. Então foi daí que surgiu o nome For Roll. Já é um ponto que virou tradição para quem faz esse trajeto aqui, é parar aqui para comer abacaxi e mel. Mel de engenho, o mel de jatai, muito gostoso, inclusive foi o que eu comi com o abacaxi. Esse aqui é de mel da abelha italiana e esse aqui é o com mel com favo, né? É da região aqui também, as abelhas. Vai comer, né? Comer as abelhas aqui no sítio maracujão. As abelhas são criadas no sítio, aqui da região também. A policultura tem predominância, sendo o abacaxi a principal fruta cultivada. O trecho se mostrava bastante desafiador com relações às questões técnicas. Um ano após a inauguração da estação de pombos, foi inaugurada a estação de russinhas em 1887, que hoje se encontra descaracterizada. E o último trecho, que foi aberto em 1894, ou seja, oito anos após a primeira estação de pombos, mostra a dificuldade enfrentada pelos engenheiros para vencer os desafios encontrados na Serra da Rússia. No final da década de 1950, foi feita a finalização da pavimentação da BR-232 no trecho da Serra das Rússias. No trecho da Serra das Rússias, as pistas, que em toda a extensão das rodovias são paralelas, foram separadas, sendo construído um novo trecho, no sentido em que sobe a serra. O novo trecho é mais curto que o trecho antigo, e recebeu duas importantes intervenções da engenharia para vencer os obstáculos naturais da serra. Um viaduto de cerca de 450 metros de extensão e 50 metros de altura, e um túnel com 374 metros de extensão. E essa aqui é a ponte Cascavel, com 50 metros de altura, e recebeu o carinhoso nome de Ponte do Amor, devido a pessoas que pulam daqui, se suicidam, por desilusões amorosas. Existe um estudo aí do governo de colocar um gradeado aí, para ver se o pessoal para de se matar aqui nessa ponte. O último trem a passar sob a linha férrea, foi no dia 12 de junho do ano de 2000, a 13 quilômetros da estação de Pombos, quando o trem, com aproximadamente 1.200 passageiros, descarrilhou o antigo trem do forró. A partir de então, o trecho que levaria o trem do forró de Recife a Caruaru, passou a ser então de Recife ao Cabo. Para transpor os vales, foram fabricados os primeiros viadutos em estruturas metálicas, fabricados com ferro pulidado. Na época, os veículos ferroviários eram muitos leves. Após pouco mais de meio século de uso, as estruturas metálicas começaram a apresentar sinal de fadiga, devido, sobretudo, ao aumento de peso das locomotivas. Afim de resolver o problema, foram estudadas diversas soluções. O desvio do traçado da linha, o aterro, ou reconstrução de novos viadutos. A solução de desviar a linha não era viável economicamente. E por isso foi descartada. Na década de 1940, a Gueto Oeste deu início a obras de substituição dos viadutos, a reconstrução em concreto armado. Esse é o mais conhecido viaduto, o da Grota Funda ou Cascavel. Sem dúvida, é o mais notável. O vão principal foi vencido por um arco de 45 metros. 45 metros de vão de 27 metros de flecha. Engastado na rocha. A altura do trilho sobre o fundo da rocha de 45 metros. O escoramento desse arco necessitou nada menos de 462 metros cúbicos de madeira. A obra se caracteriza pelo seu aspecto leve, tornando-se realmente notável no gênero. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve. E até uma próxima aventura. E lembre-se, seja feliz, dobre sua vida. E até a próxima aventura. Obrigado.